Cristina Rocha declarou guerra a Simaria, como assim? E por causa do William Levy teremos então mais uma brasileira apaixonada pelo Gala Cubano Nesse vídeo vou te mostrar aqui tudo o que Cristina Rocha falou em um podcast que ela participou no Youtube Onde ela falou que Simaria roubou o William Levy dela E que Cristina Rocha também acompanha Café com a Aroma de Mulher no Netflix e é apaixonada pela história e pelo Galã Nesse vídeo vou te contar mais, inclusive no vídeo de uma das apresentadoras do podcast Afirmando que Levy é gay, que tem outro namorado, enfim Mas isso daqui já vamos explicar que é totalmente falso, né? Fal é uma fake news, um conhecimento zero em relação ao Galã Vem comigo pra saber mais informações nesse vídeo de hoje William Levy, bico sexual, foi o que essa jornalista falou, né? Essa moça que apresenta o podcast, melhor dizendo, afirmou ali pra Cristina Rocha que ele então tem um namorado Mas isso daqui não é verdade, né? Ele até então era juntado com Elizabeth e tal Mas enfim, fora isso, né? Cristina Rocha declarou seu amor por William Levy falando que é apaixonada pelo Galã E pela história de Café com Aroma de Mulher Mas primeiro deixa seu like nesse vídeo, não esquece de clicar no joinha pra ajudar o canal Clica no gostei, meu povo, e em seguida inscreva-se e ative o sininho Para não perder nenhuma novidade e nenhum vídeo novo aqui do canal, né? Todos os dias tem conteúdos novos e clicando no sininho Você é notificado gratuitamente quando o conteúdo é lançado aqui no canal E hoje vamos falar sobre William Levy e Cristina Rocha Mais uma brasileira declarando seu amor por William Levy Também pela história de Café com Aroma de Mulher, né? Que continua sendo sucesso no Netflix E Cristina Rocha até falou, né? Que ela não gosta de acompanhar filmes de terror, coisas fortes, né? Gosta de acompanhar essas histórias mais besteiras, como ela diz assim Tipo, coisas mais românticas, mais calmas Como no caso é uma minissérie de Café com Aroma de Mulher, né? Que é uma história cor-de-rosa Que é uma história de amor e paixão E chegou ao gosto de Cristina Rocha A apresentadora, então, do Caso de Família, né? Dez anos participou de um podcast ali Onde ela fala, então, sobre vários temas Inclusive sobre William Levy E uma das apresentadoras, né? Fala pra ela E não, mas aquele neve é gay e tal, né? E Cristina Rocha fica séria E ele gosta de homem também Tipo, ficou até assustada Mas isso não é verdade, né? Quer dizer, até onde a gente tem informações Não, né? E eu acredito muito que não seja também Não sei de onde que saiu essa notícia, né? Também ela falou que o Michele Morrone De 365 Dios Também tem um namorado E também não é real isso, né? E se aparecer um anúncio Que no meio do vídeo Você não pula o anúncio Deixa o anúncio rodar E vai logo abaixo e comenta Você já acompanhou o Café com Aroma de Mulher? E o que achou desse novo amor de Cristina Rocha E também que é apaixonada por William Levy, né? E até brigou com a Cimara Falou, tira os olhos Porque eu achei ele primeiro, né? Conheceu ele primeiro Então deixa seu comentário Se aparecer um anúncio Você aproveita o anúncio Passar, não pula o anúncio E vai logo abaixo e comenta Tá certo? Agora eu vou te mostrar o trecho, então Da Cristina Rocha nesse podcast Onde ela fala aí sobre William Levy E sobre sua paixão por café Com aroma de mulher Veja só O homem que eu acho lindo É aquele William Levy Café com Aroma de Mulher Que o homem é lindo, sabe o que é? O da Remake? Claro Ou do original? Claro Não sei se o original Não, agora, esse agora Não, esse que faz perfume de mulher O Lourinho Lourinho Que homem lindo é esse, Maria? Que ele é um... Aí você assiste antes de dormir, né? Não, eu tava vendo Não, esse é porque eu tava vendo o seriado Que ele é um seriado muito bobo Eu vi por causa dele, né? É bem bovinho assim Mas é bom ver o seriado bobo Mas é bom ver o seriado bobo É legal Eu não gosto do seriado muito Muito de terror Muito de coisa ruim Eu também acho Bastante coisa ruim Na verdade eu gosto Eu também tenho essa opinião É, né? Você quer coisa leve, né? Nossa, o sonho que eu dá Gente, eu acordei tão feliz Juro, aquele homem Pode colocar o William Levy Ah, sabe quem é fã dele? Que falou que tá apaixonado por ele? Quem? Agora não sei A Simária? A que brigou? A Simária? A Simária? A Simária? A que causou? A que causou? É, então a Simária falou Mas eu tô pé da vida com a Simária Simária William Levy é meu Boa Ela já sonhou com ele primeiro Olha esse homem Olha, gente Esse homem é um tes... Olha por esse homem Olha lá aqui a notícia Olha lá William Levy se postou a fé de Simária Só que eu não achei legal Porque eu não sou controladora Mas eu gosto do William Muito antes do que dela Muito antes do que ela Não é ciúme não William Levy é meu Mas pelo que eu sou Ele não gosta de nenhuma das duas Não, nem me conhece Nem sabe o que eu sou Tá diante de mim Ah, sim Porque ele gosta de rapazes William não Não, é pegador Quem falou isso? Ah, então é o outro William Não, porque eu leio dele Pelo contrário Será que também Que também Não sei Mas sabe o que eu soube Na série Sabe os outros dois irmãos? Você também gosta Eu adoro essa série Sabe o outro irmão? Sei Que era ruim Que era mal E a irmã? Sei Que é um amor Que era chefe de cozinha A outra irmã A Patricinha Ah, sei Que era doidia O irmão ruim E a irmã Patricinha São casados na vida real Uepa Pô, isso ele não me contou Não gostei Não se abriu pra mim, William Não Coloca, Vitão Coloca pra gente Mas vem cá Mas então o William é bi Mas eu nunca soube Ele não te contou também Bom Não, mas também O que importa é o momento, William Tá ótimo Ah, ele é mesmo? Então Eu tinha lido isso Um que eu sei que é Não, não É, porque eu sei Pelo contrário Que ele é mó galinha Não, então Sabe o do 365 dias lá? Hum, danada Sem, hein, criança Sabe? Sei Ah, lógico que ela sabe Não, os dois caras Que a menina fica Eles são namorados Ah, é? Que sejam felizes Não Cara, eu achei incrível Porque assim É legal Ele fez o filme 1 Mas você não sabia? Não Ele fez o filme 1 Aí no filme 2 Entra um outro cara Que disputa ela, né? Ah, é E aí Ah, não sei o que Aí o Netflix, né? Aí eles postaram no Facebook O casal Os dois na piscina Assim e tal Pois é, né? Então Cristina Rocha Mais uma apaixonada Por William Levy Nessa Cristina Rocha é apaixonada Que ele dirá nós Menos mortais também Que também admiramos muito ele, né? E também mais uma Que é apaixonada Pela história de café Coroa de mulher Que é o seu comentário Logo abaixo O que você achou Desse podcast Desse novo amor aí Dessa nova apaixonada Por William Levy Aqui no Brasil Comenta seu comentário Logo abaixo Também deixa seu like E não esqueça de inscrever-se Aqui no canal E ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo novo E também se torne membro Porque quem é membro Aqui no canal Concorre a brindas Sorteios todo mês Todo dia 20 Tem sorteios Só para os membros E também A gente tem um grupo No WhatsApp Só para os membros E sem falar Que tem acesso Benefícios Mais que exclusivos Vídeos antes de todo mundo Lives exclusivas Onde eu faço A transmissão vivo Só com vocês Para conversar E também Para você poder conversar No grupo do WhatsApp Também Tá certo? Obrigado pelo carinho Pela audiência Obrigado pelo seu like Obrigado por tudo Não deixe de maratonar Os vídeos antigos do canal E não perca os conteúdos Novos aqui também Um grande beijo Se cuidem Bom dia Boa tarde Boa noite E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Está gravado Eu não quero verlo Com as rodinhas por dentro Ai meu Deus Vamos lá Vem, Coco Vem, Coco Vem, Coco Vale, Coco Echale limonada Echale limonada Echale limonada Echale limonada